Mesmo com as confusões registradas no sábado, no domingo e na segunda-feira, muitos foliões escolheram o Lago da Ordem para curtir a última noite de carnaval. Há quase 20 anos vendendo cachorro-quente no Lago da Ordem, seu Fonseca disse que nunca trabalhou com tanto medo. Há 19 anos atrás, quando eu vim pra cá, um polícia ou dois tomavam conta de todo mundo. Hoje tem viaturas e viaturas e o pessoal não respeita. Para garantir a tranquilidade de quem foi ao largo da ordem para trabalhar e curtir o carnaval, a Guarda Municipal e a Polícia Militar reforçaram o esquema de segurança. A PM descobriu que vândalos haviam combinado um novo confronto com as forças de segurança. Já foi passado para a Polícia Civil para que seja instaurado um procedimento para que as pessoas sejam responsabilizadas. Um pouco com receio, apesar da matéria que passou na televisão. Com o pé atrás, mas daí eu vi que estava com bastante segurança, vi que tinha bastante policiamento. Daí eu vi que estava mais tranquilo para a gente poder passear, desfrutar um pouquinho. Ao contrário da capital, em Ponta Grossa houve muita confusão no Parque Ambiental. Dezenas de jovens se reuniram para o Bloquinho do Ambiental. O evento foi organizado pelas redes sociais. Em Ponta Grossa existe uma lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. Bastou os guardas municipais começarem a fiscalizar para começar a confusão. Na versão da GM, os jovens atiraram pedras e garrafas em direção aos guardas. Apenas uma pessoa foi detida.